Boa noite, pessoal. Continuando, então, as nossas aulas de corrosão. A gente vai, hoje, ver alguns conceitos importantes de corrosão, estudar os conceitos principais e entender qual que é a lógica desse processo de corrosão, como que a gente lida com a corrosão. Então, primeira coisa, o conceito de corrosão é uma deterioração de um material geralmente metálico por ação química ou eletroquímica do meio ambiente. Então, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente. Então, gente, vai ter autor que vai falar que qualquer deterioração química é a corrosão e outros vão falar que só aquela deterioração eletroquímica, tá? Pra gente aqui, eu vou adotar com vocês o conceito de que a corrosão vai ser um exemplo de reações de oxidação, tá? Então, uma reação de oxidação a gente vai utilizar como conceito de corrosão. E aí ele pergunta, o concreto, então, ele é corroído ou degradado? Aí, gente, igual eu falei, tem autor que vai falar que ele é corroído, tem autor que vai falar que ele é degradado. Como não se trata, então, de uma reação de oxidação e redução, eu vou trabalhar com vocês que o concreto é degradado, certo? Então, sim. Mas se você colocar que é corroído também, não tá errado. Tem autor que vai falar que o concreto é realmente corroído, certo? Então, a gente tem aí esse conceito, certo? Melhoras, posso ajudar em alguma coisa? Como os metais são encontrados na natureza? Deixa eu abrir aqui uma página pra gente discutir isso. Gente, na natureza... Vou escrever aqui, ó. Na natureza, os metais são encontrados, geralmente, na forma reduzida, tá? Na forma reduzida, não, desculpa, gente. Na forma oxidada. Na natureza, os metais são, geralmente, encontrados na forma oxidada. Vou representar aqui de forma genérica o metal. Aí o metal, dependendo do número de oxidação, vai ter várias formas, né? E aí, gente, na forma oxidada, ele vai estar presente, geralmente, na forma de óxidos, tá? É a forma mais comum que a gente encontra. Também vai ter sulfetos, carbonatos também, certo? Mas os óxidos são os mais abundantes. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui desse tipo de metais que são encontrados na forma oxidada, certo? Na forma de óxidos. O ferro, ele é encontrado, principalmente, na forma de hematita. Tem outras formas que ele é encontrado, tá? E aqui a gente tem o óxido de ferro. Que o ferro, nesse caso aqui, ele tá na forma oxidada. O nox dele é ferro 3+. Se a gente quiser obter o ferro metálico, tem que fazer um processo de redução, certo? Pra passar ele pra ferro zero. Vou dar outro exemplo. O alumínio. Ele é encontrado na forma de silicato, de alumínio e tudo, né? Mas eu vou pôr que a forma principal dele é a L2O3. Só pra gente entender isso, que ele também é encontrado na forma de óxido. Na bauxita, ele tá lá preso na forma de óxido, mas associado a silicatos, tá? Então, vou representar aqui o alumínio, dessa forma aqui, também na forma oxidada. Ah, você falou também que é encontrado na forma de sulfeto. Sim, ó, por exemplo, o sulfeto de ferro, que é o F2FE, FES, sulfeto de ferro. Também o ferro na forma oxidada. Outro exemplo, carbonate e magnésio. Também o magnésio na forma oxidada. O nosso maior interesse aqui nas reações vai ser a reação, principalmente aí do ácido, né? Até por conta de abundância de utilização de metais. Certo, gente? Então, como que eles são encontrados na natureza? Geralmente na forma oxidada. Por que eu coloquei geralmente? Porque a gente tem exceção dos metais nobres, né? Metais nobres. Porque esses metais nobres, eles atingem uma configuração que dá estabilidade pra ele, tem condição de ele encontrar na forma metálica, na forma reduzida. Então, o ouro, ele é um exemplo. Então, pepitas de ouro, elas são encontradas na natureza, né? Com metal sempre que tá ligado a outros elementos. Agora, o ferro, o alumínio, o magnésio, o cálcio, o sódio, eles precisam perder elétron pra eles se estabilizarem. Então, a tendência natural dos metais é perder elétron, certo? Então, a gente tem aí como que eles são encontrados na natureza. Vamos ver outra perguntinha pra gente entender os conceitos? Pode-se admitir que a corrosão é o inverso do processo siderúrgico. O que eu falei pra vocês em questão desse minério de ferro? O que acontece aqui, né? O minério de ferro, ele passa por um processo siderúrgico. Então, a gente tem a siderurgia, onde ele é reduzido em alto forno, usando monoco de carbono. E tem a produção do metal aqui, do aço, né? Do ferro fundido, depois que vai ajustar a composição pra virar o aço. Certo? Então, o principal componente que é o ferro, ele tá no estado reduzido. Ele saiu de ferro 3+, deixa eu colocar mais aqui. Ele saiu de ferro 3+, e ele foi pra ferro no estado... Eu não tenho o costume de colocar o zero em não, mas é que eu vou colocar só pra gente entender que nesse processo siderúrgico, cada átomo de ferro tem que receber 3 elétrons pra chegar na forma reduzida. Isso é o processo siderúrgico, é você gastar energia pra reduzir o metal. E a corrosão, o que ela faz? A corrosão, a oxidação do ferro. Vou dar um exemplo aqui, ó. A corrosão em meio de oxigênio e água só, sem ser em meio de ácido. Se a gente deixar o ferro exposto ao oxigênio e à umidade, ele enferruja. Ó, e a fórmula ainda ferruja. Deixa eu colocar N, que é mais correto. N moléculas de água agrupada a esse óxido. Isso aqui é a ferrugem, né? Então, o que aconteceu? No processo siderúrgico, o ferro vem de ferro 3+, vai pra ferro 0. No processo de corrosão, o ferro sai de ferro 0 e vai pra ferro 3+. Então, nesse sentido, a gente pode falar que é o... O que ele tá perguntando mesmo? Que é o inverso. A gente pode falar que é o inverso, sim. Porque no processo siderúrgico, a gente tem a redução do ferro. No processo de corrosão, volta na forma oxidada, que é a tendência natural dos metais, a tendência natural dos elementos. Certo? A gente já discutiu esses conceitos. Agora, gente, uma importância de estudar a corrosão associada à economia é que a corrosão traz algumas perdas econômicas. As perdas diretas e as perdas indiretas. As diretas, é bem lógico da gente pensar, né? Ela é aquele tipo de perda que ela tá diretamente relacionada. Por isso que ela chama perda econômica direta. A primeira é o custo com substituição de máquinas, equipamentos, peças, né? E isso é o custo direto. Você tem uma peça que ela foi corroída, você troca ela. Ela já te deu um custo. O custo de comprar essa peça. O outro, a outra perda econômica direta, é o gasto que você vai fazer pra proteger essa peça. Por exemplo, essa mesma peça que foi corroída e que você trocou, imagine que você não... que você previu que ela fosse corroída e você gastou uma... você pintou ela com a pintura anticorrosiva e agora ela tá... ela não vai corroer. Esse custo que você... teve com a proteção dessa peça é uma perda econômica direta, certo? É um investimento que foi feito. As perdas econômicas indiretas nem sempre vão ser tão fáceis de relacionar. Mas a gente já tem capacidade de relacionar as mais importantes. Por exemplo, essa peça que parou o processo pra fazer a troca, imagina que seja um processo que produz aí duas toneladas por hora de um certo produto. Se você parou uma hora pra trocar essa peça, você deixou de produzir duas toneladas. Isso é uma perda econômica direta. A gente chama de paralisações acidentais, tá? Uma paralisação que não foi programada, a peça estourou e ficou parada ali até chegar uma outra peça. Então, às vezes, é dias, né? Eu dei o exemplo de uma hora, que é só a hora que a peça chega, né? Mas essas paralisações acidentais são paralisações não programadas de manutenção. Perda de produto. Você tá produzindo um gás, por exemplo, uma indústria de gases. Tá produzindo um gás oxigênio. Aí teve uma corrosão de uma tubulação, né? E... Uma tubulação de um destilador, por exemplo. E na hora que você tá destilando ali o ar atmosférico, parte do oxigênio tá se perdendo. Então, você vai olhar lá e fala assim, ah, meu rendimento era 90% caiu pra 70%. É um indicativo que tá tendo um vazamento no processo, né? Então, é uma questão a se pensar. E o vazamento, geralmente, né? Perda de produto, ela vai ser provocada por uma corrosão da tubulação, fazendo um orifício ali na tubulação, que pode levar a essa perda econômica. Certo? Perda de eficiência. Tubulações entupidas, gente. O fluido não vai escoar de forma normal, da forma que a tubulação foi projetada, né? Quanto mais obstáculo tiver, mais eficiência ele perde. Então, aqui tem um exemplo aqui de tubulações de caldeira. Quando elas estão entupidas, você tem que queimar mais combustível para fornecer o mesmo tanto de energia que fornecia antes dessas incrustações. Contaminação de produto. Aqui um exemplo de ferrugem e tubulação de água. A água saiu contaminada, né? Então, vazamento junto com o seu material que está produzindo pode contaminar, né? Esse produto. Um exemplo clássico que tem da corrosão, que foi um aprendizado aí para as indústrias alimentícias, é o seguinte, que antigamente o pessoal tinha muita... Era muito comum utilizar a tubulação de chumbo. E o chumbo, ele é altamente tóxico. Uma tubulação dessa, se ela corroer-se, ia fornecer íons de chumbo ali para o produto e contaminava esse produto, né? Então, indústria alimentícia é proibido utilizar qualquer tubulação aí que contenha chumbo, por questões óbvias da contaminação dos produtos, né? Superdimensionamento de projetos. Essa é a última perca econômica indireta que a gente vai ver. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para vocês entenderem mesmo o que é esse superdimensionamento do projeto. Imagina o seguinte, se eu tenho uma tubulação que eu chamei de tubulação protegida, ela tem uma proteção da corrosão, e aí essa tubulação, tubulação de 300 quilômetros, ela tem um diâmetro de 20 centímetros, o diâmetro interno dela é de 18,8 centímetros, está vendo que a espessura dela é 0,6 centímetros? O cara fez uma espessura aqui relativamente fina para a tubulação, por quê? Porque a tubulação já está protegida. E aí, se a gente for fazer os custos aqui, utilizando essa densidade do aço como sendo 18,7,8 toneladas por metro cúbico, usando a formulinha do volume do cilindro, a gente pode achar o volume do aço. Então, o volume do aço vai ser o quê? O volume total menos o volume vazado, que é essa parte interna que é oca. Então, eu coloquei aqui, o volume total menos o volume do oco. E aí tem a formulinha aqui dos volumes, πr² vezes o comprimento, a altura, nesse caso aqui, comprimento e distância, menos o volume daquela parte oca. Se a gente isolar o π e o comprimento, que não varia, o que varia é o raio, então o que eu fiz? Peguei o raio maior, que é 20 centímetros, e o raio menor, que é 18,8. Então, a tubulação aí, que tem 18,8 de espaço, aqui no interior dela de vazio. Passando isso para o sistema internacional, passei os 20 centímetros para metro, os 18,8 para metro também, a gente consegue, então, aplicar o valor de π, o valor dos 300 mil metros, 300 quilômetros é igual a 300 mil metros, joguei na forma e achei que o volume dessa tubulação inteira, 4.386 metros cúbicos, multiplicando pela densidade, a gente acha a massa. Então, essa tubulação aqui, ela foi projetada, ela foi instalada, com uma massa de 3.410 toneladas de aço, certo? Agora, imagina o seguinte, o cara não conhece a corrosão, ele não conhece as causas dessa corrosão, e ele não tem a proteção ideal para essa corrosão. Então, o que o cara pode fazer? Em vez de usar uma tubulação com 0,6 centímetro, ele vai falar o seguinte, não vou usar uma tubulação mais grossa, olha só, ele aumentou a espessura da tubulação. Isso é superdimensionar. Precisava ter quanto? Precisava ter 0,6. Mas quanto o cara fez? 0,8. Então, uma tubulação não protegida, ele aumentou a espessura dela, para ela aguentar mais tempo de utilização. para a vida útil dela aumentar. Então, para isso, ele vai gastar mais aço, lógico, né? Aí, eu usei a mesma lógica, diâmetro interno, o diâmetro da tubulação total, joguei na mesma fórmula, pi vezes a distância, vezes o raio maior ao quadrado, vezes o raio oco ao quadrado, e aqui achei um valor de 5.788 metros cúbicos. Então, olha só, ele já vai gastar aqui bem mais do que os 4.300, né? Então, o volume de aço aqui vai ser maior. Usando a densidade do aço, o aço comum, a gente pega aqui, então, multiplica pela densidade, o volume e acha uma massa de 45.146 toneladas. Então, o que é superdimensionar? É usar mais do que deveria. Isso gera um custo, né? Olha só, o custo desse superdimensionamento, desse exemplo que eu dei, uma tubulação de 300 quilômetros, ela vai necessitar de 11.000 toneladas a mais de aço para aumentar a espessura em 0,2 centímetros. Para vocês terem uma ideia do prejuízo, que é o tal da perda econômica por superdimensionamento, certo? Outras considerações que a gente tem sobre a corrosão, questão de segurança, né, gente? A corrosão, ela é muito importante em questões de segurança. uma manutenção correta de uma ponte, de uma passarela, né? Ela evita que possa ter acidentes. Então, em meios de transporte, imagina só um caminhão carregado aí com 20 toneladas, ele perde o freio, corrói lá uma mangueira de freio. Esse corrói é uma mangueira de freio de um caminhão, um caminhão sem freio, com 20 toneladas, com uma velocidade aí de 60, 70 quilômetros por hora, a quantidade de movimento que ele vai transmitir é muito grande, né? Isso causa um risco muito grande para a segurança do local que ele está transitando. Então, são várias questões aí que a segurança envolve aí com a corrosão, né? Imagina corroer uma parte do avião. A gente vai ver um exemplo desse. Interrupção de comunicação. Então, um cabo que tiver um cabo de comunicação de dados que estiver enterrado, se não tiver a proteção correta e for corroído, acaba a comunicação. Pode ser uma comunicação importante de chegar no destino, né? E ela não chega devido a um problema aí de corrosão. Preservação de monumento histórico. Isso aqui é interessante, né? Que em meios de poluição, os monumentos históricos, eles têm uma durabilidade menor, né? O ambiente geralmente é mais ácido. Isso traz uma degradação mais intensa para esses monumentos. Por exemplo, a chuva ácida, o agravamento da chuva ácida, a gente tem que essa chuva com acidez elevada, ela vai reagir muito intensamente, de forma bem mais veloz, com o mármore. Então, uma estátua, uma estrutura que tivesse sido feita de mármore, ela vai degradar, né? Ela vai reagir. Poluição ambiental. Gente, o exemplo comum, vazamento de óleo em mar, rio, tá? Vazamento de petróleo, uma tubulação que for corroída, imagina, vazar aquele tanto de óleo. Um exemplo recente que a gente teve aí, do óleo chegando no Brasil, pode ter sido um descarte até criminoso, se for falar, né? Mas pode ter sido um acidente. Pode ter sido que uma tubulação de petróleo rompeu, ela pode ter corroído também, né? e ter esse vazamento desse óleo aí para os cursos de água. Isso causa uma poluição ambiental sem precedentes, né? Uma poluição ambiental de forma grave. Aí que eu trouxe alguns casos reais para a gente ver. Aqui, ó. Em 88, um Boeing, ele sofreu um dano aqui, né? Ele teve, ele fala aqui que ele teve, que assim que o avião com 19 anos de uso nivelou 7 mil metros, ouviu-se um estrondo. Então, estourou uma parte do avião, né? Mas é que o piloto conseguiu ainda pousar esse avião. Agora vocês pensam o pânico, né? Agora, quem quiser ler a matéria completa, é só clicar nesse link. Eu tirei essa foto desse site que tem esse link, tá? E eles falam o seguinte. Após o acidente, a empresa iniciou um programa de fiscalização e inspeção, porque é muito importante inspecionar esses meios para ver se não tem nenhuma peça ali com algum dano aparente, né? Que precisa de uma troca. Então, hoje em dia, o cuidado com essas coisas é muito maior devido a esses acidentes que já ocorreram. A investigação, ela apontou que a causa foi uma combinação de corrosão e fadiga das partes mecânicas da aeronave, que tinha 19 anos de uso e mais de 89 mil voos registrados, né? Então, a questão é importantíssima de estar sendo levada em consideração a corrosão, né? Chamando a atenção aqui mais uma vez para vocês. Um outro caso que eu trouxe para vocês é da Suíça, que em 87, na verdade, eu achei uma matéria que eu já vou mostrar para vocês, que mostra que é de 85, que teve uma queda da cobertura de uma piscina pública, causando a morte de 12 pessoas, e o motivo da corrosão foi do aço inoxidável. Olha só, um aço inox, ele oxidou. Então, esse termo inoxidável é um termo inapropriado, se a gente for pensar bem. Porque o aço inox, em meio de cloreto, ele oxida sim, certo? Em uma piscina, a gente não usa muito cloro para tratar ela. Não tem esse costume de utilizar o cloro como meio de desinfecção da piscina. Tem outros meios possíveis, lógico, né? Tem a irradiação ultravioleta, tem ozônio e tal, né? Mas, no caso, o meio mais comum de utilizar é o cloro. E ali na piscina, você já tem meio de cloreto. E o cloreto, ele tem a capacidade, então, de atacar o aço inox, foi o que causou esse acidente. Eu trouxe aqui a matéria do New York Times, que fala que, na verdade, foi em 85, tá? E aí, ele vai contando aqui o que aconteceu nesse acidente. Ele fala que matou três pessoas. Aquela matéria, isso aqui eu tirei do livro que a gente utiliza nessa aula, que fala que foi duas pessoas, né? Então, bem próximo aí, deve ter tido um equívoco aí das informações. Outro exemplo clássico, corrosão, pontes e viadutos. Gente, depois que o concreto é degradado, a tubulação de ferro é exposta, depois que a tubulação, a ferragem do viaduto é exposto, um ambiente com umidade, um ambiente com oxigênio, isso pode causar, então, a corrosão do concreto. Certo? Então, eu trouxe, acho que tem até um, não sei se eu apaguei, mas é o seguinte, imagine o seguinte lá, você tem aqui a tubulação, que os caras preenchem de concreto e tudo, né? E no meio da estrutura de uma ponte, você tem a ferragem. Então, isso aqui representa a ferragem, isso aqui representa a estrutura de concreto. Se esse concreto for degradado, imagine que sai uma parte dele aqui e agora o sistema lá, então, isso aqui representa o concreto, tá? Essa parte aqui é o concreto, meio tracejado aí. Se teve esse rompimento dessa parte e expôs parte da tubulação aqui, essa tubulação, essa ferragem, né? Desculpa, né? Tubulação, esses vergalhões, se eles forem de ferro, a gente já viu que o ferro em meio de oxigênio e água, umidade, e o oxigênio já presente no ar atmosférico, esse ferro vai oxidar e formar ferrugem, né? Que é essa estrutura aqui da ferrugem. Então, corroeu uma estrutura dessa importante que mantém essa ponte, esse viaduto, o risco de acidente aumenta muito, né? Então, por isso que tem que ter uma expensão regular dessas estruturas para ver se está tudo ok com a estrutura dessa ponte, desse viaduto, certo? Então, tem aqui os exemplos. Trouxe um exemplo aqui do Brasil, ó. Uma ponte que desabou e aí, lá em Sergipe, tá? Essa água de pedra branca e aí o pessoal fez o, o CREA fez o laudo e concluiu que a corrosão dos cabos de atos que foi a causa do desabamento. Então, muito importante levar em consideração a possibilidade de corrosão nesse tipo de acidente, certo? E aí, os custos. O Estados Unidos já teve um estudo de 95 que estimou os custos com a corrosão em 300 bilhões. Então, é um custo, se a gente for pensar, um custo elevado, né? Que a corrosão traz aí para fazer proteção, para fazer manutenção, fazer ajustes, trocas, né? De materiais e tudo mais. Outra questão também é que a corrosão, se ela não for controlada, a gente vai ter uma maior demanda por energia, por recursos naturais. Agora, se proteger as peças, os equipamentos, ele tem uma vida maior, é óbvio que vai necessitar explorar menos recursos naturais, certo? E aí a gente tem aqui uma questão da lógica aqui do processo siderúrgico associado com a corrosão. Então, lá na mina extrai, tem o processo siderúrgico, extrai o ferro, aí faz lá o processamento do aço, das peças e a gente tem o automóvel, tubulações subterrâneas, vários produtos oriundos dessa extração da siderurgia, da metodologia e a partir disso, se não tiver um cuidado aqui com os produtos acabados, os produtos de uso final, e esse produto enferrujar, corroer, você está fazendo o que? Você está gastando toda uma energia aqui para produzir um resíduo. Então, isso que é interessante, o estudo da corrosão, ela vai estar associada à conservação dessas reservas, à preservação do meio ambiente, porque se a gente estuda bem à corrosão, a gente consegue evitar que ela traga esses transtornos todos que a gente está vendo aqui nessa aula, certo? E aqui, tem um esqueminha aqui que o composto com energia chega no metal. Se o metal é corroído, ele libera essa energia e volta a uma formulação parecida com a matéria-prima, que é a forma oxidada. Eu gosto muito de trabalhar com um diagraminha que fica claro da gente entender isso. A forma que o metal assume na natureza é a forma de menor energia. Então, eu vou passar aqui como se fosse um eixo Y que mede a energia. Lá na natureza, ela assume uma forma baixa de energia, a forma mais estável dele, que é a forma oxidada, que é a forma natural do metal. E aí, essa forma não tem um uso direto. Imagina assim, que a gente não utiliza isso de forma direta. Eu tenho interesse no metal puro. Por exemplo, aqui lá por causa do ferro, a gente tem lá o minério hematido. A partir do momento que a gente fornece uma considerável quantidade de energia, aí sim consegue chegar no metal na forma reduzida. Para isso, olha o que a gente tem que fazer. Gastar toda essa barreira aqui de energia para chegar na forma reduzida. Beleza? Certo, né? Mas a tendência natural do metal não é ficar na forma de menor energia? Então, se a gente não fizer nada, qual vai ser a tendência natural do processo? vai ser ele voltar para a forma natural, que é o produto da corrosão, nesse caso. No caso do ferro, seria a ferrugem, né? O produto da corrosão. E aí, o que ele vai estar fazendo? Desperdiçando toda uma quantidade de energia que foi gasta aqui no processo para utilizar esse metal para algum fim de interesse humano, né? Algum fim de interesse, certo? E aí, então, qual que é a lógica do processo? A lógica do processo, gente, que a gente tem que trabalhar aqui nessa disciplina, é o seguinte, entender quais estratégias que a gente barra essa curva aqui, que a gente não deixa esse contato, isso aqui avançar, esse processo de corrosão avançar. Isso não vai acontecer de graça, a gente vai ter que gastar uma energia extra, extra, né? Então, além da energia da usinagem, além da energia da siderurgia, que vai fazer a preparação do metal, a produção desse metal, a gente tem que gastar uma energia extra aqui, que é a energia necessária para proteção. Aí, tem vários tipos de proteção que a gente vai utilizar, certo? Então, se a gente conseguir proteger esse metal, a gente barra essa descida dele, essa energia, para que ele volte lá para a forma dele mais está. Certo? E aí, para a gente finalizar, tem alguns casos benéficos da corrosão, por exemplo, fosfatização de superfície para um processo de corrosão, uma corrosão controlada de uma superfície metálica, para a aderência da tinta melhorar. Proteção catódica com um ano de sacrifício. Imagina, a gente tem uma tubulação de metal, e para proteger ela, eu coloco algum outro metal que corroa de forma mais fácil, que corroa de forma mais espontânea do que a própria tubulação. Então, metal de sacrifício comum utilizado, magnésio, zinco, certo? Aspecto decorativo, pessoal, consegue oxidar parte do bronze para dar um aspecto mais vistoso para a obra, para a peça. Certo? Casos curiosos, a gente tem aqui alguns estudos que levaram em consideração o que ocorreu em alguns acontecimentos. Por exemplo, lá no Japão, uma fábrica de carro, provavelmente a Toyota, ela observou que algum dos veículos dela estava corroendo o painel. O painel estava indo para o mercado corroído. Aí eles viram que lá na área da fábrica tinha muito gato que entrava lá no pátio dos veículos e urinava no interior do veículo e dava essa corrosão. Urina humana. A urina humana, gente, ela é rica em cloreto de amônia. Cloreto de amônia tem a capacidade de reagir com hidróxido de cálcio do concreto. Aqui está chamando de corrosão, aquele tipo de degradação do concreto. Ela tem a capacidade de degradar o concreto através das reações de hidróxido de cálcio e cloreto de amônia e essa reação então tira a parte básica do concreto que protege a ferragem, que protege a estrutura metálica. Então é o que expõe o concreto para ser corroído. Corrosão associada à bulimia. Em alguns locais em que o banheiro era principalmente escola mais antiga, em que o banheiro tinha tubulação de metal, o pessoal notou que essas tubulações estavam sendo muito corroídas e eles descobriram que era o efeito de algumas jovens que comiam o lanche na escola e vomitavam no banheiro, na tal da bulimia. E aí o vômito por ser ácido corroía essa tubulação metálica. Corrosão associada a pássaro, gente, é o seguinte, o pássaro não tem bixi, o sistema urinário dele é junto com o intestino, o sistema excretor dele é um só. E aí nas fezes dele, as fezes dele já tem o produto de excreção do nitrogênio, que é o ácido úrico. Então as fezes do pássaro, ela por ser mais ácida, ela tem a capacidade então de corroer com mais intensidade do metal, certo? Eu trouxe algumas imagens aqui pra gente ver, uma corrosão associada à urina humana, aquela questão que eu falei pra vocês, o clorete amônio principal componente que provoca essa reação, ele começa a reagir com o hidróxido de cálcio do concreto e tirar essa propriedade dele e vai expondo, né? Então isso aqui, por isso que tem sido feita aquelas campanhas, principalmente época de festividade, pra evitar que as pessoas urinem em estruturas, ponte, viaducto e tudo mais. A questão aqui dos pássaros, principalmente que região próximos de ninho acontece, ocorrói a tubulação todinha, a presença desses excrementos ricos, riquíssimos em ácido úrico. Aqui a fórmula do ácido úrico, que é o responsável aí, que é aquela parte branquinha no cocô de ave, né? Uma imagem aqui pra finalizar a aula, pra gente ficar sempre atento, descontrair com a questão aí das fezes dos pássaros, né? Ela pode ter dois problemas, além desse, o problema de correr estruturas metálicas. Gente, então agora vocês têm condições de fazer mais questões da lista, cada vez que aproxima do final da lista a gente tá mais próximo da nossa primeira avaliação, tá? E fazendo a lista inteirinha, quem conseguir terminar a lista inteira e me entregar, vai ter a presença de todo esse período de ensino remoto. Valeu, gente, obrigado, bons estudos pra vocês. tinta aí tinta, 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 O que é isso?